Bom dia pessoal, estamos aqui no sertão de Kixirambim Mostrando aqui para vocês pessoal, a beleza aqui Com essa chuva Olha aí pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês O tempo de chuva que está aqui Olha aqui Aí para cima Para a região do Fugareiro Está bonito o tempo aí Está bonito Se Deus quiser Vai ter chuva aí no nosso sertão central A gente está bem próximo da cidade de Kixirambim Que é o rio Kixirambim pessoal O rio Kixirambim está sendo feito aí um serviço Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem Ali na frente A máquina está abrindo Está ajeitando aí uma vala Para as águas que vão ser transferidas Do Fugareiro até a barragem de Kixirambim Ter um destino, uma velocidade melhor Para chegar até a barragem de Kixirambim Então vai ser feita a transferência Das águas do açude Fugareiro Para a barragem de Kixirambim Que fica nesse sentido a barragem Então pessoal, em breve a barragem de Kixirambim vai estar recebendo as águas Do açude Fugareiro Tudo isso para garantir Água para a cidade de Kixirambim Então pessoal, deixa seu like aí Estamos aqui no rio Kixirambim É por aqui que vamos passar as águas Da transferência do açude Fugareiro para a barragem de Kixirambim Hoje dia 18 Mostrando aqui para vocês Quinta-feira, hoje dia 18 Está bonito, viu? O sertão é bonito de verdade Quando está tudo verdinho Olha Show Os vaquinhos aqui se alimentando Valeu pessoal Até o próximo vídeo aí Show